Estes cartões de memória são atualmente o método de armazenamento digital de máquinas fotográficas e câmaras de vídeo não profissionais, mas cada vez mais se afirma no mercado o modelo SDHC dos cartões. O HC significa High Capacity, ou seja, maior capacidade. É a nova geração dos cartões que atualmente pode chegar aos 32 GB, porque tem um sistema de arquivos FAT32, enquanto os SD normais só chegam aos 2 GB com o sistema de arquivos FAT16. Existem várias classes. Quanto maior for a classe, mais caro será o cartão, porque tem capacidade de atingir velocidades mais altas de gravação. Classe 2, 2 MB por segundo, ideal para gravação de TV, DVD e outras típicas gravações digitais. A classe 4, a 4 MB por segundo, para gravações de televisão de alta definição e gravações digitais contínuas. A classe 6, 6 MB por segundo, ideal para câmaras de reflexo e gravações profissionais. Tenha atenção quando comprar um cartão SDHC, porque pode não ser compatível com equipamentos menos modernos. Verifique a documentação do produto para saber se é compatível. Deixar-se. 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 Não-incom белos. Obrigado.